Estamos ao vivo aqui, rumo ao Projeto Purim. Aqui é o missionário André, estou rumo ao Projeto Purim, aqui nessa caminhada, trilha de um lado, mata do outro. Tá vendo? O cara passou por aqui de meia-noite em ponto, como o meu amigo passou, o Roberto Carlos. Passou aqui meia-noite em ponto. Eu estou aqui, olha a hora que eu estou aqui. Estou dez para cinco aqui, rumo ao Projeto Purim aqui. Nós estamos ao vivo aqui, olha a trilha. Tá vendo? Ali, olha o Projeto Purim. Vamos chegar lá no Projeto Purim. Tem uma fumaça ali acesa ali. Eu estou visitando pessoas que estão se recuperando da bebida do álcool, do crack, das drogas, enfim. Aqui é o missionário André, nessa missão aqui, rumo ao Projeto Purim aqui, ao vivo e a cores aqui, para você ver. Estou chegando aqui onde tem uma fumaça ali, olha. Tá vendo? Tem uma fumaça ali, olha. Tá vendo? Vamos chegar também nessa fumaça aqui, né? Saber o que está acontecendo por aqui. Não é, irmão? Rumo ao Projeto Purim aqui, ao vivo e a cores aqui, em ouro preto. Tem a fumaça aqui, olha. Tá vendo? Mas lá na frente é o Projeto Purim. Estou na caminhada, aí rumo ao Projeto Purim aqui, em ouro preto. Vamos lá. Mostra aqui um pouco agitada a gente aqui. Olha lá, a trilha com a merda distante. Tá vendo? A caminhada que meio a longa caminhada ali, tá vendo? Você pode ver a longa caminhada ali, olha. Estou um pouco aqui. A gente está seguindo aí. Estamos rumo ao Projeto Purim, vamos lá. Você pode ver que é fechado o mato, do lado, na selva. Estou no meio da selva aqui, olha. Não tem quase ninguém aqui. Tem que pedir pelo menos um copo com água para a gente tomar. Mas é que o missionário, tá aqui. A missão é essa aqui, olha. É ir para todo mundo, não só nas igrejas, pregar nas igrejas, sim, na caminhada. Porque muitos querem pregar nas igrejas, ar-condicionado, tirar de mim de oferta, mamar. Mas aqui não, olha. Olha a caminhada lá. Ir para todo mundo ali. Ali é o tal povo lá, presente de Deus. A gente vai lá agora. Miss Cidadão André, rumo às almas, resgate às almas. Vamos lá. Tá vendo? Chegando aqui, olha. Porque muitos querem pregar nas igrejas por aí, né? Acondicionado. Já tem uma ofertinha aí. A gente tá aqui, olha. Eu tô aqui nessa missão aqui no meio do mato, né? Esse cara dá um revólver no rosto aqui, mas Deus me livra. Mas tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Chegando ao Projeto Purim aqui, olha. Estou ao vivo chegando aqui ao Projeto Purim. Olha o nome ali, a placa. A placa ali, tá vendo? Projeto Purim. Vamos lá. Seja bem-vindo. Tá ali, logo a placa comigo ali. Seja bem-vindo. Eu tô gravando aqui ao vivo, pra glória de Deus. Aqui no Projeto Purim aqui, olha o nome lá. Tá vendo? O portão é grande aqui, olha. Tá vendo? Eu vou entrar aqui, olha. Tá vendo? Eu e o missionário André. Aqui, pra ver. Projeto Purim. Tá aqui no Projeto Purim. Amigo Roberto Carlos, tá aí? Hã? Não vai dizer não. O senhor trabalha aqui? Não, né? Ah, tá bom. Vamos nessa maratona. Olha como é bonito aqui, irmão. Sítio. Estou no sítio do Projeto Purim. Onde as pessoas se recuperam aqui, nas vidas aqui, né? Deus traz pra cá, recuperação. E a pessoa aqui é resocializado, resocializado aqui. Recebe uma recuperação imensa de Deus. Resocialização para realmente fazer a obra de Deus aqui nesse lugar. Olha aí. Vamos chegar aqui. Tem um carro ali do Purim ali, né? Olha que negócio bonito, né? Olha como é brinda. Tá vendo? É um sítio. Não de pica-pau, né? Um sítio de Deus aqui. Onde a pessoa se recupera de vidas aqui, ó. Aqui, chegando por aqui. Olha o carro do Projeto, o carro do Projeto. E aqui eu finalizei essa matéria aqui. Eu vou chamar o meu amigo aqui, né? Pra ele chegar até aqui. Pra glória de Deus. Olha como é bonito o sítio, ó. Tá vendo? Grande, tá vendo? Lindo o sítio, né? Tá vendo? Obrigado.